Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por confirmar ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira que a projeção que está prevista no Orçamento de Estado para o crescimento do investimento é de 3,6% e na recente projeção da Comissão Europeia 3,5% e por isso não me parece que haja aqui nenhum ceticismo do lado da Comissão Europeia relativamente à execução do PRR no nosso país no ano de 2023. Sr. Deputado Alexandre Simões, eu assisto, tenho que assistir com um certo sorriso à sua intervenção. Para um partido que atacou de forma tão indigna e tão imprópria a nomeação para o atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, vejo agora com o mesmo empenho a proteger as instituições e os reguladores da tentativa de intermissão permanente e irregular do Governo da República. Bom, uma vez como os excessos dos dois lados estão ambos errados, a conclusão é de facto que é mais um problema do PSD do que propriamente um problema do país. Segundo lugar, o Sr. Deputado confirma aqui, ou melhor leva a um novo patamar, aquilo que nós já tínhamos visto sobre a evolução do pensamento político do PSD e das políticas do PSD, que é de facto o PSD abandonou a política das contas certas. Rendeu-se ao populismo, já o tinha feito aliás no debate sobre o pacote Famílias Primeiro e o apoio aos pensionistas, quando o PSD aliás diz, de forma muito descomprimida, que bom, o nosso pacote tinha mil milhões, o pacote do Governo tem mais, nós crescemos a mais, por isso o que nós fazemos é dar o apoio extraordinário, é crescer pensões a 8%, é aumentar mais as reduções do IRS e tudo isto se fará. O Sr. Deputado leva esta linha política de desguarnecer a frente da dívida e do déficit, eu acho que é um erro que o faça, mas é uma opção do PSD, naturalmente, eu não tenho esse problema, tenho outros com o que me preocupar, o Sr. Deputado vai ver isto a um novo patamar, que é a própria defesa que de facto o Ministério das Finanças, se calhar está aqui só a atrapalhar, o Ministério das Finanças não devia mesmo existir, que é para não constrangir a atividade dos outros departamentos do Estado, que isso é que estava tudo bem, funcionava tudo bem, todos podiam contratar de acordo com as suas necessidades, todos pagavam de acordo com aquilo que era a melhor motivação de todos os funcionários, todos realizavam os investimentos que consideravam necessários em todas as áreas e nós viveríamos não só no país, só não viveríamos no país da Alice, no país das Maravilhas, porque era verdadeiramente um país de inferno, porque teríamos obviamente a seguir uma dívida absolutamente insustentável, que teria que ser paga com o dinheiro dos contribuintes. E, para o Sr. Deputado, essa evolução, neste sentido político do PSD, afastam do que é uma posição responsável relativamente à gestão das finanças públicas. É evidente que tem que haver uma política financeira do Estado que relativamente à área do funcionalismo público seja capaz de avançar num caminho como o que estamos a fazer, de colocar esforço na recuperação de rendimentos e, em particular, nas carreiras técnicas superiores, onde fazemos uma aposta muito importante, que obviamente tem que estar associada ao que é um controle efetivo relativamente ao crescimento, ou melhor, à manutenção ou até redução em algumas áreas do número de efetivos. Só pode ser assim. O Sr. Deputado e o PSD acham que não. Bom, estão a inaugurar uma nova trajetória, um caminho muito amplo de ideias e debates, mas cada vez nos afastará mais do ponto de vista das políticas financeiras para o Estado português. Muito obrigado.